Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que as coisas apegam um pouco e não se consumiam E a voz que saiu de um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória vale mais que mil Que as coisas apegam fogo e não se consumiam E a voz que saiu de um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia com Tua glória Um dia com Tua glória vale e vai Eu poderia estar em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Com medo de não viver Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que as coisas apegam fogo e não se consumiam É que as coisas apegam fogo e não se consumiam E a voz que saiu de um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Dia a dia com Tua glória Um dia com Tua glória vale mais que mil Tua glória vale mais que mil Atraído pela tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela tua presença Não me cansarei da Tua presença Atraído pela tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a Tua presença Atraído pela 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 tua presença É graçaça, pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu, quer o que anda atrás Seu coração queimou até que descobriu Que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil Aleluia Amém Parabéns